Fala galera, uma novidade aqui do Run8, você acha que a galera vai gostar agora, cara? Agora a gente consegue fazer o low control tudo pela tela aqui, vamos lá. Primeira coisa, a gente aperta o zero, a gente tem a tela aqui da potência distribuída, olha que interessante isso aqui. Vou ver, traz. Quero tracionar lá atrás, tração, primeiro ponto. Regressão, tração. Tá vendo? Primeiro ponto, segundo ponto. Quero colocar freio, B1, mais freio, B2 até B8, olha que interessante, cara. Vamos lá, B1, frente. Legal, frente. Olha que interessante, galera. Vou fazer uma realidade aqui, ó. Terceiro ponto, B1, B1, trás. Agora você consegue tudo fazer pela tela aqui, ó. A ríde 3D dá certo. , né? Muito legal. Cuadらキas. Talcadinho. Vamos lá. está em conjunto a tela aproximar bem aqui para vocês verem curva de trás tração freio tração primeiro ponto mais tração novidade top aqui para o Open Hills então é isso aí, valeu fui